O resultado do encontro dos líderes mundiais no G20 em Cannes, na França, deve surgir ao longo dos próximos meses. A jornalista Edla Lula explica a importância deste encontro e os pontos de destaque nos debates. A importância dessa reunião do G20 não está propriamente nos resultados que saem dela. O G20 foi uma oportunidade para que os 20 maiores países do mundo, as 20 maiores economias, sentassem frente a frente e colocassem a sua posição em relação ao enfrentamento da crise econômica que tem o seu núcleo na Europa, mas pode afetar o mundo inteiro. Aliás, foi precisamente para isso que o G20 foi criado em 2008, para que os países ricos e os emergentes pensassem juntos o desenvolvimento global, especialmente no que diz respeito à economia. 2008 foi um ano de crise, a crise americana do subprime. Hoje a ameaça vem do continente europeu. E na reunião de Cannes, os países emergentes deixaram claro que, para eles, o enfrentamento à crise passa mais pelo estímulo ao crescimento econômico dos países, ao combate ao desemprego, ao aquecimento do comércio entre os países e menos por medidas recessivas, como o corte de gastos. Os países emergentes também concordaram que o FMI deve dar uma ajuda financeira aos países mais atingidos pela crise. O resultado concreto dessa reunião a gente vai ter no mês que vem, quando os ministros de fazenda das economias que formam o G20 devem se encontrar.